Ganhamos, eu não ganhei, vocês de casa ganharam um bicho que pode chegar a uma tonelada, entendeu? Um bicho de 4 metros de comprimento que pode ter presas que chegam a 1 metro de comprimento. Vocês ganharam a morsa, cara. A morsa. Oh, meu Deus, cara. Leôncio, Leôncio. Muito bom, cara. Eles podem viver muito mais tempo, é verdade. A vida de um bicho desse aqui, num lugar como Love and Horse World, que é um lugar que é protegido, como em todos os zoológicos, normalmente a vida desses bichos é maior do que na natureza. Poderia colocar ela aqui? Oh, isso é incrível. Ele não tem unhas nas duas nadadeiras, nas duas nadadeiras, ele é desprovido de unhas. O que ele consegue fazer, que depois o Leôn Marinho não consegue fazer, é usar os membros posteriores para ajudar na locomoção. Esse cara aqui, olha só o que ele tem. Um pequeno furinho, um pequeno, ele não tem orelha, ele só tem um pequeno furinho, assim como tem as focas. não é uma foca. Esse bicho não é uma foca. É... Maravilhoso. é o meu é oportunidade única de você ter chegar a pé tão perto de um animal como esse aqui que na natureza você sabe e eu sei bem isso pra você conseguir chegar tão perto da estrutura de um bicho desse muito difícil através do treinamento através da relação que um treinador tem com um animal ele possibilita uma série de outras coisas que extrapolam o que é o sentido da diversão e do show você consegue por exemplo aqui numa relação como essa um veterinário por exemplo chegar aqui perto e extrair por exemplo sangue do animal ok ok no permissão no ok me need authorization for desse ok essa não espera aí cara você consegue através dessa relação por exemplo fazer estudos científicos que na natureza seriam absolutamente impossíveis porque você está muito próximo do bicho caro né e aí e aí e aí e aí e aí e aí outra câmera desse lado aqui dá meu puta que show de bicho Ó, detalhes dos dentes, que maravilha. Isso que nós estamos falando. Eu quero ver um de vocês ir na natureza e conseguir um detalhe como esse aqui. Detalhe como esse aqui é só porque ela já existe essa confiança entre o treinador e o animal, cara. Como é que você vai conseguir um detalhe desse na natureza? Não vai. Garanto pra você, um bicho de boca aberta assim, em primeiro plano, cara. Oh, that's amazing. That's amazing. Thank you very much. You're quite welcome. Wow. Olha isso, cara. Vocês gostaram disso? Gostaram do Walrus? Vocês gostaram? Vocês gostaram do Walrus? E aí pessoas E aí E aí Obrigado.